Hoje tem instalação fibra ótica, eu acabei de colocar a caixa lá no poste, olha a caixa lá azul, lá embaixo. Eu já coloquei a escada lá no ponto alto que eu vou colocar o drop e vim pra casa aqui fazer a instalação. Vou fazer aqui agora, puxar o cabo. Olha aqui a CTO, computar perfeito, CTO da Infortel, primeira vez que eu coloquei e instalei essa CTO aqui, tá top. Eu acabei de instalar ela, pronto, já vim instalar o cliente aqui agora. Vou pegar só a fita de isolante pra mim usar o outro cabo ali como guia. Aqui, ó, acabei de tirar. Seguro com o outro cabo nua aí, ó. Agora eu vou lá. Então, eu acabei de ir lá pegar a alça e a plaqueta pra colocar ali. Aqui, ó, acabei de colocar aqui a alça e a plaqueta, tá? O filé, ó, a reserva técnica. Só levar pra lá. Pra CTO, ó. Pronto, ó, acabei de colocar ali a alça e a plaqueta. Dei a volta com ele ali por trás, ó. Tá descendo aqui nas brechas. Vem, 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 vem. Tá saindo lá embaixo já, ó. Todinho por dentro das brechas aí. Saindo lá embaixo. Agora é só abaixar a escada e fazer o conector. Tá bem esticadinho, ó. Bem por cima, bem alto, ó. Top, top, top. Ó aqui, ó. Tá saindo aqui já, ó. Primeira instalação nessa caixa, esse modelo de caixa aqui, ó. Top, hein. Top, ó. Só fazer o conector ali agora. Vê como é que tô. Tá aqui, ó. Show, ó. Fiz aqui. Agora eu vou passar pra dentro. O esquema de instalação dela aqui é bem diferente. E bem mais prático. Ó. Top. Aqui eu tenho esqueminha. A1 tem que vir mais ou menos aqui na 9, se eu não tá enganado. É na 9. Que é daqui assim, fica todos assim. Metade vai pra cá. E metade desse lado vai pra esse outro lado aqui, ó. É bem diferente. Que é justamente pra quando for abrir, não atenuar nenhuma das fibras. Quando for abrir essa bandeja aqui. Ponto positivo aqui dessa caixa. Parabéns a Infortel, ó. A resistência dessas... Tem umas ranhuras bem aqui, ó. Que é até difícil encaixar o drop. Mas também quando encaixa, você pode botar força aqui, ó. Ó. Chega o plástico. Desce um pouco. Essa parte aqui de plástico rígida. Ela move um pouquinho, ó. Mas não desliza de jeito nenhum. Não escorrega. Muito top, viu? Já gostei. Já vale o seu like aí, ó. Tá deixando a medida aqui fazer o conector. Essa caixa pode muito bem fazer o conector lá embaixo e trazer pra cá depois. Mas eu prefiro fazer sempre em cima. Já tenho o costume de fazer em cima. Aí pra mim, é bem melhor fazer o conector em cima. Vamos lá agora. Aí, ó. Já acabei de colocar aqui e conectar. Tá vendo? Ó. A daqui ela vira pra cá. Tá vendo? Show. Não vou ter como mostrar o sinal aqui agora que eu tô sem cordão aqui. Porque essa caixa aqui só veio com o cordão. Porque fica lá atrás os outros conector do splitter. Mas eu vou mostrar o vídeo de quando eu montei a caixa aqui, né? Ela tá em torno de menos 20, alguma coisa. Show. Aqui já vou fazer a parte interna. Feito lá, tá filé. Mas aqui é a parte interna. Não tá padrão ali, ó. Show. Aqui o sinal da... Da casa aqui, ó. Aí, ó. Show. O sinal. O sinal. É o sinal de calvar, tá levando no sol. O presidinho da rainha, né? É. Então, o sinal de calvar, tá levando no sol. E aí, ó. O sinal de calvar, tá levando no sol. É o sinal de calvar. Show, instalação finalizada Mais um cliente satisfeito Primeiro cliente aí da CTO Tá em Fortel Telecópio Padronizada aí Com a logo da nossa empresa Show, muito linda a CTO Top, viu? Tá vendo? Outro dia aqui Eu fiz a instalação daquela casa ali E o cliente me com o outro Essa casa aqui já vai instalar também Vim instalar hoje agora Encostei ali o carro Tô preparando aqui o material pra Sinalização do ambiente De trabalho E eu vou cuidar aqui agora Esse hotel aí, ó Fortel Muito top, viu? Segunda instalação dela Se Deus quiser logo Ela vai encher Show, vou preparar aqui o resto do material Casa azul aí, ó Show Os caras no jeito já de alçar lá em cima Ó, tem um retalho aqui de 57 metros Acabei de ver aqui Vai dar tranquilo fazer essa instalação A casa é perto, ó Você tem ali, a casa aqui Dá tranquilo aí fazer essa instalação Só substituir aqui a bobina Acabei de Passar a fibra ali pra dentro E colocar o isolador aqui na cartoneira Quando for assim Desses isoladores antigos Os padrões elétricos antigos A gente tem que colocar o isolador Caso da casa ali do lado Ela tem um isolador só E o cabo é daquele É... Antifurto Elétrico É um cabo único Bem isolado Por isso que foi colocada a alça no mesmo local Nesse caso aqui tem que colocar o isolador Ó Colocado aqui O isolador Eu removi os cabos velhos que tem aqui, ó Deixar mais limpo Eu pedi autorização a cliente pra remover Ela permitiu Fica até mais bonito aqui Não fica tanto o cabo velho Tem o cabo telefone E o cabo da outra empresa Eu já Coloquei lá em cima Esqueci de filmar lá em cima Tá Tá ancorado lá em cima no suporte E eu coloquei tudo pelas brechas aqui Chegando aqui embaixo Só passar por essa A fita aqui, ó Só falta passar por ela E colocar na CT, ó Aqui na CT, ó Já tá no jeito, ó Inserir o cabo aqui dentro Eu vou só fazer o conector Olha a conexão aqui agora Cortei aqui na medida Fica essa curvinha aqui, ó Pra não fizer o conector Pronto, ó Acabei de conectar aqui, ó Tá show Tá show de bola Show de bola Só não vou medir o sinal Porque eu tô sem o cordão aqui Eu sempre esqueci de trazer o cordão Pra esse modelo de caixa Eu tenho que medir com o cordão óptico E até o mais correto Medir com o cordão Porque você vai ter a margem certa De quanto vai ter De perda no cliente, né Acrescenta dois conectores Mas tá show de bola Essa caixa aqui tá em torno de menos 18 Quase menos 19 Deve ter enganado Deve estar em menos 20 Se eu tô enganado, menos 20 Eu vou nunca recordar lá no vídeo Da montagem dessa caixa Que eu filmei Show de bola Peguei já o material da instalação Tá aqui já Show Aí ó Show Sinal ó Menos 20 CTO aí 1 pra 16 Show, show Eu vou verificar depois o que houve Porque esse sinal tá atenuado Atenuou aí em torno de 2 dB Tava menos 18 Essa caixa Esse ramal aqui, né Eu vou ver se foi o GB Que perdeu potência Vou ver Aqui é a rede nova Já vi outro ramal ali Que tá com o sinal normal Outro Esse é o ramal 4 O ramal 5 Eu já verifiquei, né Tinha cliente conectado nele Já ouviu o sinal da ONU Tava menos 18 também Tá normal Esse aqui Aumentou um pouco Como aquele GBIG Que vem na Cyanet, né Aquele que vem na OLT Tem esse costume, né De perder potência fácil Aí eu tenho que ver, né Se é isso Maior dá certo Quase pronto Só falta configurar Já dá tudo instalado Tinha cliente conectado 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 Olha pessoal, já vi comentários aí de que esse cabo dele aqui acontece de não passar velocidade de gigabit, mas eu vi minha configuração dele que tava mudando em gigabit mas não tava passando a velocidade, assim no primeiro teste que eu fiz não tava passando a velocidade, como vocês viram aí, eu substituí ele, esse aqui era o que tava, quando eu substituí o cabo passou os 200 MB fechado, então já fica aí um alerta né, caso não passe a velocidade, é só trocar o cabo que funciona. Eu vou testar em outro depois desse cabo aqui só para mim saber se foi ele mesmo, como é o que aconteceu, mas eu já vi comentários né, que o cabo que vem nele, não acontece de ter problema. Aqui ó, a instalação finalizada com sucesso, mais um cliente satisfeito, só pegar o material e ir embora.